Música A Jair, eu quero amor, quero amor A Jair, babá, quero amar, quero amar Você só me beija quando eu te beija Ia-ia, ia-ia Você só me olha quando eu te olhar Ia-ia, ia-ia Você só me canta quando eu te canta Ia-ia, ia-ia Você só vem pra cama quando eu me deitar No seu titi-ti-ti-ti Vou me derrachar por aí No seu titi-ti-ti-ti Vou me derrachar por aí No seu titi-ti-ti-ti Vou me derrachar por aí No seu titi-ti-ti-ti Vamos lá galera! A Jair, babá, a Jair, babá A Jair, 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 a Jair, babá Gera-se uma alegria A Jair, eu quero amor Quero amor, aché papá, quero amar Quero amar, já eu quero amor Quero amor, aché papá, quero amar Quero amar Você só me olha quando eu te olhar Ia-ia, ia-ia Você só me beija quando eu te beija Ia-ia, ia-ia Você só me encanta quando eu te encantar Ia-ia, ia-ia Você só vem pra cama quando eu me deitar O seu ti-ti-ti-ti, vou me debochar por aí 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 New Music CD, primeiro lugar em vendas em todo o Egipto Você só me beija quando eu te beija Ia-ia, ia-ia Você só me olha quando eu te olhar Ia-ia, ia-ia Você só me abraça quando eu te abraçar Ia-ia, ia-ia Você só vem pra cama quando eu me deitar O seu ti-ti-ti-ti, vou me debochar por aí O seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debochar por aí O seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debochar por aí O seu ti-ti-ti-ti, vou me debochar por aí Ajaio Ajaio A vanda voa pra cá Jangada boa pra cá Sua pessoa pra lá Mare, 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 mareá O seu ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ciclete, bloc, pra trop Vou descer na sexy pop Te embalar Ô marimba, ô marimbom Vamos dançar, já tô dançando Vamos girar, vamos girando Já chega da pão, vamos levando Ô marimba, ô marimbom Vamos dançar, já tô dançando Vamos girar, vamos girar Já chega da pão, vamos levando Agora vou pra cá Agora tá boa pra cá Sua pessoa pra lá Mare, 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 mare Mare, 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 mare Mare, 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 mare Pra cá vem, darimba, pra cá Vem, calouro, 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 pra cá Fazer um chote, um tri, um caixote Pipoca, chiclete, bloco, patrope Vou descer na santa de pop de embalar O parimba, o parimbom, vamos dançar Já com Deus vamos, vamos virar Vamos virando e a janada vamos levando O parimba, o parimbom, vamos dançar Já com Deus vamos, vamos virar Vamos virar e a janada vamos levando Pra cá vem da limba, pra cá vem da lulu Fazer um short, um triunca short De picota, de pé, de troque, patrope Vou descer na sexo pop, de embalar O carimbado, o carimbom Vamos dançar, vamos dançando Vamos girar, vamos girando E a jacada, vamos levando O carimbado, o carimbom Vamos dançar, vamos dançando Vamos girar, vamos girando E a jacada, vamos levando Percussão! 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 Eu fui embora, meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho E vou nos pesquis me vejar a flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos pesquis me vejar a flor O tique-tique-taque do meu coração Renascerá o tic-tic-tac do meu coração Renascerá de embalar as sementes de um novo dia Cortes, sofrimento, corpo, lutador Entre mares e montanhas sou você, eu vou E eu quero te namorar Amor, 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 seu lábio é tão doce, doce feito mel Toda sua beleza feita com o céu Quero me aquecer e sentir o teu calor Rolar pra lá na rama de chamar de amor Fazer o meu poesia pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer e sentir o teu calor Amor, é só me chamar Que eu vou 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 Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu brilho, espero amanhecer Tu levas as palavras, soltas pelo ar Que eu quero te namorar Amor, 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 eu vou embora, meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor O tic-tic-tac do meu coração Renascerá O tic-tic-tac do meu coração Renascerá De balada é semente Um novo dia Roda é sofrimento, povo lutador Entre mares com montanhas Com você eu vou Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu beijo Espera amanhecer Tu levas as palavras Seja só o luar De hoje eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor De hoje eu quero te namorar Amor De hoje eu quero te namorar Amor Eu fui embora Meu amor chorou Eu fui embora Meu amor chorou TV Atalaia A nossa digital A primeira emissora digital De Sergipe É isso aí Record Meu amor Chorou Sai do chão Seria bom se todo mundo mudasse Entender O lado bom que a vida tem pra perecer Virem pais e amor Depois se crescer Virem comigo com mais condição de sorrir Eu não sou broxa Eu quero uma capocha pra lampadear Fazer meus filhos depois poder criar Com pratinho na mão Chorinho pra vestir Vida é educação Sai do chão Sai do chão galera Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra perecer Virem pais e amor Depois se crescer Virem comigo com mais condição de sorrir Eu não sou broxa Eu quero uma capocha pra lampadear Fazer meus filhos depois poder criar Com pratinho na mão Chorinho pra vestir E na educação nunca vou descer Vai passar e não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não encher Vou lutar Oba, oba Sou bonita Com uma parte Willow E você Cede Primeiro Carinheta Sem todo sentido Sai do chão Sai do chão galera Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra perecer Virem pais e amor Depois se crescer Virem comigo com mais condição de sorrir Eu não sou broxa Eu quero uma capocha pra lampadear Fazer meus filhos depois poder criar Com pratinho na mão Chorinho pra vestir E na educação nunca vou descer Mas mas é que não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não encher Vou lutar Oba, oba Sou bonita Uma parte Willow Sai do chão Sai do chão Sai do chão galera Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom da vida tem pra perecer E de paz e amor depois de crescer E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou braçado e ganho a cabeça pra lambadear Fazer meus filhos depois poder criar Com pratinho na mão, chate pra vestir E da educação com... Sai do chão, sai do chão galera! Sai do chão, sai do chão, sai do chão Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom da vida tem pra perecer E de paz e amor depois de crescer E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou braçado e ganho a cabeça pra lambadear Fazer meus filhos depois poder criar Com pratinho na mão, chate pra vestir E da educação nunca vou desistir Mas mas é que não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não encher Vou lutar, vou dar, vou dar, vou dar Minho, vou dizer que você tem Primeiro lugar em ver, tá sempre foda ou ser jipe Sai do chão, sai do chão, sai do chão galera! Tá bom demais, que legal Olha aí galera, geração alegria Quero ver todo mundo num sapatinho assim comigo Vamos lá ó Sai do chão, sai do chão galera! Negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo Sai do chão, sai do chão Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Pra que a sabatom? De que cor? De violeta? Na boca, na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Pra que a sabatom? De cor? De cor azul Que na boca e na boca do céu Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo Sai do chão, sai do chão Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Pra que a sabatom? De que cor? De violeta? Na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Pra que a sabatom? De cor? De cor azul Eu quero ver a galera sair do chão Sai do chão Uhul, uhul, uhul Liga do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passar na baixa do tubo O negão começa a gritar Foda liga do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa Sai do chão, sai do chão Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Lá com a chabatom Que cor? Que violeta Na boca e na rochechou Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Lá com a chabatom Que cor? Que cor azul Na boca e na voz do céu Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negra começa a gritar Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo Sai do chão, sai do chão Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Lá com a chabatom Que cor? Na boca e na rochechou Pega ela aí, pega ela aí Pra que? Lá com a chabatom Que cor? Que cor azul Na boca e na voz do céu Lá com a chabatom Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negra começa a gritar Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo Sai do chão, galera Pega ela aí Pra que? Lá com a chabatom Que cor? Na boca e na rochechou Pega ela aí, pega ela aí Ao vivo na Rádio Ilha Um abração, galera Só a percussão Quero ver a percussão Aos nossos ouvintes da Rádio Ilha Um beijão Estamos aqui no Precaju Décimo sétimo Com grande alegria Chocolate, um abração, meu irmão Beleza? Bem-vindo Mais uma vez na nossa festa Obrigado, meu irmão Você tá em casa Obrigado Obrigado Vamos fazer o seguinte Eu quero ouvir a galera respondendo comigo aqui Essa música É uma música super importante Porque ela foi a primeira música A iniciar o Axé Music Então eu queria ver a galera Toda aqui de Aracaju Os visitantes Cantando comigo bem alto Respondendo Só vocês Pega ela aí, pega ela aí Pra passar batom De violeta Pega ela aí, pega ela aí Pra passar batom De cor azul Sai do chão, sai do chão, sai Negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Olha a negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom De que cor? De violeta Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom De que cor? De cor azul Na boca e na porta do céu Grande, chegou a... Isso aí Tem lagarto, lembra? Claro, claro, claro Ah, grande sou Não tem como esquecer Olha, o estado O estado de Sergipe É muito importante Na criação do Axé Music também Porque quando eu inventei o Axé O primeiro estado A abraçar mesmo A me dar todo o apoio Toda a força Foi o estado de Sergipe Não só na parte de carinho Do público Como também fornecendo instrumentos Elifas Santana Grande Tá, claro Que tá aqui E é justamente isso Eu tô fazendo uma homenagem a ele Porque é o seguinte Eu venho descendo Tocando com uma das melhores guitarras do mundo Que é a guitarra Gibson Estou com ela aqui no pescoço E agora Em homenagem a Elifas Eu vou usar A melhor guitarra do mundo Que é uma guitarra Sergipana Feita por ele Traga aí, galera É isso aí, meu irmão Um, dois, três, quatro, um New Music CD Primeiro lugar em vendas Em todo o Sergipe Vem meu amor Vem com calor No meu copo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Tieta não foi feita na costela de Adão É mulher de abo A própria tentação Tieta é a serpente Que enfrentava o paraíso Ela veio ao mundo Pra virar nosso juízo Tieta, Tieta Pelos olhos de Tieta Me deixei guiar Tieta, Tieta O ventre de Tieta Encontrei o meu lugar Tieta, Tieta Os seios de Tieta Construí meu rio Na boca de Tieta Morri como um passarinho Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Enche os braços Me mata Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Enche os braços Me mata Tieta do agresse Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Tieta é fogo agente Queimando o coração Eu quero ver a galera do bloco Com a mão pra cima Saindo do chão Sai galera Uh! Tieta de criança Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços Vem meu amor Vem meu amor Vem com calor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem sem pudor Em seus braços Me mata Tieta do agresse Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Tieta é fogo agente Levanta o coração Levanta a mão E sai do chão Sai do chão Sai galera Uh! 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 Music CD Essa é a marca do sucesso Tieta do chão O que horas Vem meu amor I do chão Afei Afei Amiga 胡 Cosrasta do chão Vem Sabina É Visita Guair Afei Liber Amém. 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 Magia, mente de marfim, pele de cetim, Pelos dourados ao sol, Sinto que sou um paiol, Pronto para exploda, formando os barfáp criticar, Porque tu és assim, se afasta sempre de mim Como um peixe no mar a nadar Como um peixe no mar a nadar Com os seus olhos de início Serpente de emoção e ilusão Enfeitiça o meu coração Alba estelar do mar Não se pode dizer não O tempo segue logo o meu pranto Acorde novo o meu canto Faça de mim uma estrela brilhar Faça de mim uma estrela brilhar Mais uma produção New Music CD 100% qualidade Bem pertinho da entrada do queiro Do terreiro de agora e queiro Pãe Mayamba que comanda o centro Dona Sul dançando a jose no tempo Lá em cima do tamarineiro A linha da pipoca joelha Em janeiro do dia primeiro Desce o dono do terreiro Porque sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão galera Coquei Coquei Seu zumbia, santo, brinque, eu sei Caxi, xia, guida, brinca, poeira Casa de baduque, toque na mesa Linda santa e a santa pureza Pira fogo, ataca, ataca, se chegue Pina na dentro da mata do jexo Traz acesa na pisada do frebo Arrepia o corpo inteiro Coquei Sai do chão galera Dandalunda mais banda, coquei Dandalunda mais banda, coquei Dandalunda mais banda, coquei Coquei Dandalunda, baira na beira Dandalunda, da cachoeira Dandalunda, paz de água fresca Dandalunda, doura dende Coquei Sai do chão, galera! Sai do chão, galera! Pertinho da entrada do queiro Um terreiro de agola e queiro Mãe maiamba que comanda o centro Dona chum dançando a choce do tempo Lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca a joeira Em janeiro do dia primeiro Desce o dono do terreiro Levanta a mão e sai do chão Sai do chão, galera! Danda, lunda, maripada, porque Danda, lunda, maripada, porque Danda, lunda, maripada, porque Danda, lunda, maripada, porque Porque O seu zumbi é santo, sim, que eu sei Caxi, xia, guida, beca, poeira Casa de bato que toque na mesa Linda é santa e é santa pureza Pira fogo, ataca, traca, se chegue Vira, na, na, dentro da mata do jexo Brasa acesa na pisada do frio Arrepia o corpo inteiro Porque Sai do chão, sai do chão, sai do chão, galera! Danda, lunda, maripada, porque Danda, lunda, maripada, porque Danda, lunda, maripada, porque Danda, lunda, maripada, porque Beleza, galera! Bem, estou terminando de gravar agora 130 músicas inéditas Vão ser lançadas depois do carnaval Em duas caixas Tem parcerias minhas com Zé Cabaleiro, Sandra de Sá Seu Jorge, Jerônimo, Raimundo Sodré E vários outros artistas E tem 10 estilos de músicas diferentes Dentro dessas caixas Um, claro, o estilo que eu inventei O Axé Music E vou tocar uma música dele Que se chama Samba, Samba Quero ver todo mundo curtindo E quem quiser saber mais É só acessar www.luiscaldas.com.br E vamos lá Samba, Samba E novamente ele chegou Conspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacudindo uma partida E o maravilha faz mais um pra gente ver E o maravilha nós gostamos de você E o maravilha faz mais um pra gente ver E novamente ele chegou Com inspiração Com emoção, com muita emoção Com explosão em gol Sacudindo uma partida Sacudindo uma partida E o maravilha E o maravilha faz mais um pra gente ver E a galera sai do chão Sai do chão, galera E o maravilha nós gostamos de você E o maravilha faz mais um pra gente ver E o maravilha nós gostamos de você E o maravilha faz mais um pra gente ver E o maravilha faz mais um pra gente ver E o maravilha é um pra gente ver Viu, maravilha, nós gostamos de você Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver Viu, maravilha, nós gostamos de você Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver Ah, imagina só que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia e Sergipe De todos os santos, encantos e axé Sagrado e pronto, o Sergipano é... O que, galera? Carnaval No corredor da história, Vitória, Lavinha, caminhos de areia Pelas guias, pelas reias, esporte e sangue, pelo mango e pelo rinho Até hoje, caminhão, não pode pau dar a fé O carnaval vai passar A Sé ou no campo grande Somos os filhos gigantes Descultou e as mar Rio Music CD Primeiro lugar em vendas em todo Sergipe Vamos lá, galera, saindo do chão comigo Por isso, chan, 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 chan E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta Eu quero saber, chan, 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 chan E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta Ah, imagina só Que loucura Essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia De todos os santos Em campo de axé Sacra, bifopano O baiano é Carnaval O corredor da história Vitória, Lavinha, cantinho de areia Pelas vias, pelas regras Escolhe o fango e o vinho Pelo mango e pelo olhinho A pera de caminhão Não pode faltar a pé O carnaval vai passar A serra do campo grande Somos os filhos gigantes Sai do chão Sai do chão, galera Por isso, chan, 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 chan E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro chan, 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 chan E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta O chan, 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 chan E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro chan, chan, chan E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta Grande Luiz Prado Estamos ao vivo, é isso aí Rede TV Um prazer, um prazer grande Parabéns por estar mostrando essa festa pra todo mundo aí Festa maravilhosa Rádio Jornal Vamos fazer um banco com esse tronco de madeira E levantar, sair quebrando nesse samba de primeira Vamos fazer um banco com esse tronco de madeira E levantar, sair quebrando nesse samba de primeira E passa o tupe, fico doido, fico de madeira E nesse papo Soeira, ou quebradeira Soeira, ou quebradeira Soeira, ou quebradeira Vamos fazer um banco com esse tronco de madeira E levantar, sair quebrando nesse samba de primeira Vamos fazer um banco com esse tronco de madeira E levantar, sair quebrando nesse samba de primeira E faça o tupe, fico doido, fico louco a noite inteira E na quebrada, a namorada é só marinho, é só madeira E nesse papo tá dando segunda-feira Vou direto pra pimenta Pra arder nessa zoeira Soeira, ou quebradeira Soeira, ou quebradeira Soeira, ou quebradeira Soeira, ou quebradeira Rádio Jornal AM Grande irmão Um abração no coração Muita sorte pra você Siga nessa paz E um abraço pra nossos ouvintes da Rádio Jornal AM Que estão ao vivo aqui, no Precaju Valeu E a toda a imprensa que tem feito um trabalho maravilhoso Piatran FM Porradão Pessoal, um abração grande Continua divulgando a nossa música pelo Brasil Que é isso aí Então vamos assim Vamos fazer um banco com esse tronco de madeira E levantar, sair quebrando nesse samba de primeira Vamos fazer um banco com esse tronco de madeira E levantar, sair quebrando nesse samba de primeira E levantar, sair quebrando nesse samba de primeira Vamos fazer um banco com esse tronco de madeira E levantar, sair quebrando nesse samba de primeira E passo o truque, fico doido, fico louco a noite inteira E na quebra da namorada é só carinho, é só madeira E nesse papo tá dando segunda-feira Vou direto pra pimenta pra arder nessa zoeira Zoeira, o quebradeira Zoeira, o quebradeira Zoeira, o quebradeira Eu vou lá Arrasar e decidi Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Tem babado na chiclete, aê E pete cá, ou no duro pelo Dodô e osmar, te embalada no gueto Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Passo tudo pra te dar, meu grande amor Sacude toda a poeira do porão Balancei na costa, bamba Segurei no pedaço, bamba Sai do chão, sai do chão, galera E aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Eu vou arrasar E decidir Vou me jogar Por essa vida Grande coronel Magno Um abração, meu irmão Parabéns A festa maravilhosa Sem uma confusão Trabalho nota mil Tem babado lá Chiclete, aê E pede cá Oloduro pelo Dodô e Osmar De embalada do Queto Vamos decolar Desse avião Sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Passo tudo pra te dar Meu grande amor Sacude toda a poeira Do porão Balancei na corda Bamba Fiz do dedo Me velou Sai do chão, sai do chão, galera Quebra Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê O azaê Chegou O aza bombou O aza agitou O aza buou O aza chegou Por isso eu digo Que o meu coração É aza É aza É aza Sai do chão Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Eu vou azaê E decidi Vou me jogar Por essa vida Quero te ganhar Te possuir Te namorar Vida bandida Tem papá Do lado, aê Chiclete, aê E pete Car Olodulo pelo Doutor E osmar De balada Do que tu Vamos decolar Desse avião Sentir o fogo Do dragão Do maior trio Do planeta Faço tudo pra te dar Meu grande amor Sacudidor na poeira Do porão Segure na porta Pampa Pinture no pimpelo Sai do chão Sai do chão, galera Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Olha o azaê Quebra, aê Quebra, aê Olha o azaê Woo Um, dois, três, quatro Eu sou do clima Subir que façam Vou ver você Ser bom, meu bom Sou de raiz Africana Quero grana Americana Meu país é fera Mais feliz Eu sou esperto Por isso sou burguês Em qualquer lança Eu nunca entrei de mês Já vem, espera Alguém na cama A vida vem pra lona Trazer só mais Sai do chão Sai do chão Para de transar, ó Dé Eu não Para de comer, Adão Eu não Espera a barção do Zé Né não É um sete e um, ó Dé De Adão Então para de transar, ó Dé Eu não Para de comer, Adão Eu não Espera a razão do Zé Né não É um sete e um, ó Dé Zé, Dão Em tempo frio A gente faz amor No Alaponte Nem tomou Com o cobertor Aí vem pra estação da cama A vida americana Ninguém tem grana Pra te pagar Quando desperto Chego junto E faço amor Volto a dormir Pra esquecer o horror Que a nossa vida americana Sempre tem sacana Ninguém tem grana Sai do chão Sai do chão Para de transar, ó Dé Eu não Para de comer, Adão Eu não Espera a maçã do Zé Né não É um sete e um, ó Dé De Adão Então para de transar, ó Dé Eu não Para de comer, Adão Eu não Espera a maçã do Zé Né não É um sete e um, ó Dé De Adão New Music, CD Primeiro lugar em vendas em todo o Sergipe Galera do Camarote, a Ju Um abração aí, valeu Para de transar, Odé Eu não Para de comer, Adão Eu não Espera a maçã do Zé Eu não É um sete e um, ó Dé De Adão Então para de transar, Odé Eu não Para de comer, Adão Eu não Espera a maçã do Zé Eu não É um sete e um, ó Dé De Adão Uh! Uh! Essa música eu fiz em homenagem ao Asa de Águia E o Durval cantou comigo em meu DVD Vaza Vamos assim, ó Um, dois, três, quatro Eu fico perguntando o que é que eu faço pra te ver Saiu pra procurar e você sai pra se esconder Não sei mais o que faço pra poder me engrande, Ramon Abração, meu irmão Eu não Você Não sei mais o que é que eu faço pra te dar Não quer o meu carinho Chega de atitudes impensadas sem razão Não vê que tudo isso só destrói o meu coração Então vaza E não vem me procurar outra semana Você vai encontrar outra em minha cama Não se deve maltratar quem tem razão Uh! 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 Então vaza Pode procurar o seu destino Você não vai me fazer mais de menino O amanhã já me espera com a razão Uh! Eu fico perguntando o que é que eu faço pra te ver Saiu pra procurar e você sai pra se esconder Não sei mais o que faço pra poder te encontrar Continuando assim o meu futuro é me afastar de você E ficar sozinho Você Não quer o meu carinho Chega de atitudes impensadas sem razão Não vê que tudo isso só destrói o meu coração Sai do chão Sai do chão Sai do chão Então vaza E não vem me procurar outra semana Você vai encontrar outra em minha cama Não se deve maltratar quem tem razão Uh! Então vaza Pode procurar o seu destino Você não vai me fazer mais de menino O amanhã já me espera com a paixão Uh! Então vaza E não vem me procurar outra semana Você vai encontrar outra em minha cama Não se deve maltratar quem tem razão Uh! Então vaza Pode procurar o seu destino Você não vai me fazer mais de menino O amanhã já me espera com a paixão Uh! 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 Camarote aqui Camarote aqui Camarote do Fabiano Azul Gente Pra mim é uma honra Vocês não sabem Estar participando dessa festa Mesmo que pela segunda vez Mas é um prazer mesmo De coração O povo de Aracaju Eu tenho um carinho muito grande Porque quando eu inventei o Axé Music Foi o primeiro estado A abrir os braços e as portas A me receber de uma forma super legal Então aqui eu me sinto como se estivesse em casa Você curtiu mais uma produção New Music CD New Music CD Para mais informações Figue 9996-1398 8818-6624 Oferecimento Auto Mais Auto Center Loca Festa Artjet O Carango Sonho e Acessórios Lord K Pousada Sedução Conel Cartoon Intermídia Comunicação Visual Trio Eldorado Trio Fofinho E Fábio Dória Automóveis